Oi, o vídeo de hoje é para falar sobre criatividade. Na realidade é para falar sobre um livro muito especial para mim, o primeiro livro que eu li sobre criatividade e o melhor que eu achei até agora, que foi esse livro aqui, Tenho Uma Ideia de Roger Von Oak. Na realidade, essa edição é uma versão remasterizada deste livro aqui, Um Toque na Cuca. Esse foi o primeiro livro que ele escreveu em 1983, um livro que eu encontrei na lixeira do meu prédio um dia, dentro de uma caixa de papelão do lado da lixeira, ou seja, ia literalmente para o lixo, mas eu vi e me encantei, simplesmente com Um Toque na Cuca. Achei muito bacana, achei muito interessante e resolvi pegar para ler e, assim, as técnicas que ele colocou aqui nesse livro para desenvolver a criatividade em todos os setores da vida, fizeram realmente sentido para mim, muito sentido e fizeram a diferença. Tem muita coisa bacana aqui, e eu gostaria, hoje vocês não vão, raramente, não sei se vocês vão conseguir encontrar essa edição, né, que eu acho, me sinto sortuda por ter encontrado uma edição dessa, é uma relíquia, né, vocês vão encontrar essa edição aqui, tenham uma ideia. Você já parou para pensar que o seu computador que você tinha lá nos anos 2000, será que ele ainda rodaria, funcionaria hoje, em 2018, 2019, 2020? Provavelmente não, né? Por quê? Porque o hardware não suporta mais os softwares de hoje, o software atualizado, ele não consegue mais rodar, então é isso que acontece com a gente, né? O nosso hardware precisa estar sempre se atualizando para inserirmos novos inputs, novos softwares, para, enfim, para ter essa sinergia, para a gente poder estar rodando de acordo com as mudanças do mundo, com as mudanças do mercado, enfim, com as mudanças tecnológicas. Então, a gente precisa sempre estar se atualizando, se inovando através da criatividade. Sim, precisamos ser criativos. Tem até uma parte aqui no livro que ele fala que quando as coisas mudam e geram novos dados, não é mais possível resolver os problemas de hoje com as soluções de ontem. É cada vez mais comum descobrir que aquilo que funcionava há dois anos não funciona mais hoje. Isso é fato. O mais incrível é que ele fez o livro de uma forma que você pode começar de onde você quiser. O ideal é você começar, né? O mais convencional é você começar do início para o fim. Mas ele fez de uma forma que se você quiser começar do meio ou mais para o final, enfim, tem toda uma lógica, tem todo um entendimento para você entender de onde você quiser começar. Bem bacana. Esse livro também é repleto de exercícios para você estimular a cuca, para realmente dar um toque aí na sua cuca. Um outro ponto interessante é que ele lista aqui os 10 maiores bloqueios mentais e ele também dá a solução de como utilizar ao máximo o potencial da sua mente. Os 10 bloqueios que ele lista aqui, é a primeira, a resposta certa. A segunda, isso não é lógico. Terceiro, obedeça as regras. Essas são as cinco premissas que ele fala que são os maiores bloqueios mentais do ser humano. Ele até fala que toda criança é artista. O problema é que o problema é como continuar artista depois de crescer. Isso aí é o mesmo sentido do Pequeno Príncipe, né? Crescer não é o problema. Esquecer é que é. Enfim, acho que já dei spoiler demais do livro. Eu acho muito importante você ter esse livro na sua biblioteca. Você ler, reler, ler de novo, deixar na sua cabeceira, na cabeceira da sua cama, porque realmente é um livro que vai fazer a diferença, um livro que vai estimular o seu músculo criativo e vai te dar, mais uma vez, um toque na cuca. Então, essa foi a dica de livro criativo. Espero que você tenha gostado e espero que você tenha uma ideia incrível. Até breve com mais insights.